Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer uma receita de um lanche que é muito gostoso e fácil de fazer, que é conhecido como buraco quente. Vamos lá para a receitinha? Então gente, eu tenho meio quilo de carne moída, meio quilo, tá? Uma xícara de molho de tomate e pode ser também extrato de tomate. Três dentes de alho pequeno, tá? Eu amassei. Meia cebola, aqui eu tenho três colheres de sopa de azeitona, duas colheres de sopa de molho inglês, meio pimentão picado e um tomate pequeno picado. E aqui eu tenho um caldo de carne, tá? De carne, queijo, mussarela e o pão. Vamos começar então. Então gente, vou colocar o alho. Gente, o sal vocês colocam a gosto, tá? Porque a azeitona tem sal, né? O molho de tomate tem sal. Vou colocar a cebola. Deixar ela dar uma douradinha, para não estar colocando a carne. Começou a dourar, agora eu vou colocar a carne. Vou colocar o molho inglês, para estar cozinhando junto, e o molho de tomate. Gente, molho de tomate não, gente. Tá? Desculpa. Caldo em pó, de carne. Agora eu vou deixar soltar a água dela, tá? Eu vou mexendo, para depois estar colocando os outros ingredientes. Então gente, ela está soltando a aguinha dela, da carne. Eu vou colocar o pimentão, meio pimentão, picadinho. E o meio tomate. Só botei meio que... meu tomate era grande, tá? Mas vocês podem estar colocando um inteiro, se ele for pequeno. Agora eu vou deixar... terminar de cozinhar aqui, para secar esse caldo, para estar colocando os restantes dos ingredientes, tá bom? Vou colocar um pouco de sal aqui, a gosto, tá? Vou colocar o molho de tomate. Azeitona. Gente, se vocês quiserem estar colocando cebolinha verde, pimenta do reno, vocês podem estar colocando, tá? Eu não coloquei, porque não tem. Agora eu vou deixar dar mais uma secadinha. E aí, só colocar nos pãos. Então gente, para fazer esses buracos aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês como que eu faço, tá? Eu pego o pão, tá vendo aqui? Aí eu empurro o miolo lá para o fundo. Tá? Porque aí ele vai... Segurar o molho, tá bom? Porque se tirar, isso aqui vai entornar tudo. Aí eu faço assim, depois eu só colocar o recheio, tá bom? Tá vendo? Depois eu só colocar o recheio e... Tá pronto. Gente, o molho já tá pronto. Vocês viram que eu não coloquei água no molho, tá? Porque eu deixei cozinhar com a própria água da carne. Porque se colocar a água, sei lá, eu acho que fica meio aguado, não sei. Então, tá vendo, ó? Não tem caldo. Mas ela tá bem, ó, bem molhadinha, bem encorpada. Agora eu vou estar colocando nos pães, tá bom? Então, gente, eu vou pegar o queijo aqui. Vou colocar lá no fundo do pão, tá? Aí eu vou colocar a carne lá dentro. Aí agora eu vou pegar o outro queijo e vou colocar aqui em cima, sabe, gente? Pra o negócio não ficar bom, não. Tá? Isso não vai ficar bom, não, tá? Vou pegar o outro pão, vou colocar o queijo. Lá dentro. Vou colocar o molho. Aí eu vou pegar o outro queijo e vou colocar aqui dentro. Então, eu vou fazer isso com esses pães aqui, que estão aqui, vou fazer com todos eles, tá? E vou levar no forno, só pra derreter o queijo em cima, tá bom? Gente, olha como que tá. Eu vou salpicar um pouquinho de orégano por cima. Só pra ficar mais gostoso. E vou levar no forno agora, só até o queijo derreter, tá bom? Então, gente, eu vou tentar cortar um aqui, pra tá vendo. Olha como que ficou. Vou pegar um outro aqui. Fica crocante. Ó. Vocês pode tá partindo o pão no meio e colocando eles assim, tá? Ou senão pode tá fazendo inteiro mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha. Muito fácil. É um lanche da tarde, tá bom? Ou da noite também. É uma delícia pra tá comendo à noite. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, já dê um joinha pra mim, tá bom? E um beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!